Eu sei que ao nosso amor está faltando uma palavra Algum detalhe, uma carícia, uma esperança Pra continuar e refazer nosso destino Eu sei que a ternura acabou no dia a dia Nossos encontros se perderam na rotina E o novo olhar atravessou nosso caminho Mas sei também que o amor tem muitas portas de saída Vamos buscar um outro ponto de partida Recomeçar o amor que contigo já vivi Pra que esconder Um outro amor mexeu com todos meus sentidos E despertou o que estava adormecido Hoje meu bem-querer é a outra e não você Eu sei que a distância entre nós dois é um infinito Que nos perdemos na metade do caminho Você ou eu já nem sei mais quem é o nosso ninho Eu sei que a ternura acabou no dia a dia Nossos encontros se perderam na rotina E o novo olhar atravessou nosso caminho Mas sei também que o amor tem muitas portas de saída Vamos buscar um outro ponto de partida Recomeçar o amor que contigo já vivi Pra que esconder Pra que esconder Um outro amor mexeu com todos meus sentidos E despertou o amor que contigo já vivi E despertou o que estava adormecido Hoje meu bem-querer é a outra e não você Mas sei também que o amor tem muitas portas de saída Vamos buscar um outro ponto de partida Hoje meu bem-querer é a outra e não você Eu sei